Mas que beleza, hein pessoal? Vejo que já ficou bem melhor essa questão do servidor. E agora a gente vai fazer algo mais bacana ainda. Vamos fazer algo assim que vocês possam, se for botar no mercado, vocês realmente vender o peixe de vocês. Então, ok? É isso que eu vou fazer agora. Só mandando antes aqui um abraço lá para o professor Elvis e o diretor lá da Faculdade de Projeção de Brasília, no Distrito Federal. Onde eu estive dando uma palestra lá e recebendo todas as minhas videoaulas para ficar na biblioteca para os alunos. Show de bola, hein? Quem quiser minha palestra, quem quiser todas as videoaulas, é só entrar em contato. E agora é o seguinte, vejo que aqui nós já demos uma baita de uma melhorada. Porque nós já temos aqui, com relação ao nosso servidor, já temos algo bem mais interessante, né? Bem mais legal do que aquele primeiro que nós fizemos, né? Vejo que vamos... Aquele primeiro que nós fizemos lá, bem boca abertinha mesmo. Server. Vou pegar só o server mesmo aqui. Aquele primeiro que só tinha uma palavra servidor mudando, né? E agora a gente vai fazer algo mais legal ainda. A gente vai personalizar. Vamos botar ali umas imagens. Tá certo? Eu até vou abrir aqui essas imagens aqui. Eu vou abrir o meu DeathSnap aqui, onde tem a pastinha, onde tem as videoaulas. Olha só. Então pessoal, aqui, eu tenho aqui minhas imagens, onde eu fui no Punch, né? Eu peguei da internet um... Isso aqui é uma imagem de Wi-Fi, tá? Vai lá na internet, no Google, lá digita Wi-Fi, lá ligado, desviado, aparece centenas. Eu peguei um lá em preto, botei nas cores, pintei em verde para ligado, e pintei em vermelho para desligado. Esses dois arquivos eu vou estar enviando junto, quem tem o meu DVD vai estar no DVD, quem não tem pode me dar um e-mail para o videoaula.com, que eu encaminho esses arquivos aqui, tá ok? Então a gente vai usar esses dois aqui, para a gente simular um ligado e desligado. Acho que vai ficar muito mais interessante. Então, de imediato, vamos lá, agora fazer o seguinte. Não, preciso salvar esse cara aqui. Vamos criar um novo aqui. Desde que a gente já está sempre fazendo algo, usando o Wizard, muito mais prático, né? Conforme os applications. Só que agora, em vez de usar o VCL, pela primeira vez, vou usar já de cara aqui dentro do servidor, um FireMonkey. Para a gente personalizar, colocar um fundo. Até vou desativar tudo esse cara aqui, porque na verdade, o objetivo agora é apenas mostrar essa parte da personalização do servidor, tá ok? Então, desativamos tudo, a porta é essa aqui mesmo, usamos... Ah, tanto faz aqui, tá? Então, olha só. Não preciso me preocupar com o cliente neste momento, tá pessoal? Vamos fazer somente essa parte aqui do servidor. Bom, o que nós temos aqui? Vamos colocar um label aqui, ó. Um label. Certo? Coloquei um label aqui. E nesse label aqui, no text dele, Vejo que aqui no FireMonkey não temos aqui o Caption, né? Vou botar aqui status... Status do servidor. Pode ser. Beleza. Status do servidor. Vamos botar aqui um tamanho... Aqui no... No scale aqui, 13.3. Isso aqui vejo que eu inserei lá no curso anterior de Delphi 10, né? Eu passei toda essa parte aqui. Beleza? Inclusive, pessoal, se você quiser... Já que a gente está usando o FireMonkey, Que é para criar coisas mais legais, mais animadas, mais isso, mais com efeito. Então, já vou aproveitar agora, já vou botar aqui um efeitozinho. Que é o Shadow Effects. Bota aqui Shadow. Olha, eu estou vendo aqui. Tu arraste o cara para cá. E ele já adicionou um efeito para ele. E aí tu pode vir aqui e escolher um efeito que tu quer, né? Vou botar aqui um blue aqui. Certo? Legal, né? Beleza. Status do servidor. Vou botar esse cara aqui para baixo aqui. E aí tu vai fazendo tudo o que você quiser. Então, vídeo aulas... Vídeo aulas... Professor... Beleza? Então, pessoal, é o seguinte. O que a gente vai fazer agora? Temos aqui o status do servidor. E agora a gente vai trabalhar com essa imagem. Aliás, vamos botar aqui antes um Swift aqui. Switch. Que eu consigo estar colocando, então... Botando aqui o ligado e o desligado. Está vendo aqui? Então, aí sim vai ficar uma coisa bem mais profissional, digamos assim, né? Então, aqui, quando você vai executar ele, o que vai acontecer? Ele vai... Aqui, ó... Ele vai ligar. Espera aí. Aqui ele vai ligar. E aqui ele vai desligar. Está certo? Veja que fica muito mais interessante, né? Fica algo mais tchan mesmo. Inclusive, tu pode até vir aqui, ó... E colocar aqui... Eu deixo dar um... Ctrl C e um Ctrl V. Está aqui... Mais um Ctrl C e um Ctrl V. A gente poderia colocar aqui um off. Como é que é text aqui? Um off. Certo? E também... Diminuímos bem aqui. E um on. Certo? Também diminuímos bem aqui. Certo? Ok. Esse off aqui... Veja que ele tem o shadow dele. Eu posso vir aqui e botar o shadow. Off seria desligado. Seria o quê? Vermelho, né? Botamos aqui um... Coral aqui. Quer botar um vermelho mais. Tá? E esse aqui, então... Seria verde, né? Pegamos o shadow aqui. E botamos aqui o verde aqui. Para ligar. E a gente bota aqui. E botamos aqui. Então fica uma coisa mais legal, né? Ligado, desligado. E agora vamos colocar aqui... Opa! Assim aqui para salvar. Bom, já vamos salvar, então. Eu já cliquei no botão salvar, né? Deixa eu ver onde é que eu cliquei. Vamos mudar salvar já de uma vez. Então vamos lá em animação. Aliás, não é esse aqui do curso anterior. É... Vamos lá. Vamos criar um novo projeto aqui, então. Projeto 8. Também personalizar. Personalizar. Start. Servidor. Servi... Usando o FMX, que no caso é o Firemonkey, né? Bem mais bonito, digamos assim. Vou botar aqui bonito. Bonito. Tá? Muito bem. Aqui, então, o nosso server... O nosso client. Que você já sabe. Decore salteados. E também o nosso server. Então vamos salvar dentro do server. Esse aqui vai ser a minha uform do server. Para essa eu vou deixar o nome que está aqui, para eu não perder tempo. Ah, tinha que ser Project Servidor aqui. Tudo bem. Vamos mudar um F2 aqui. Project Set, né? Servidor. Ok. Project Set, Servidor. Beleza, pessoal. Aqui vamos botar duas imagens. Image. O que nós vamos fazer? Veja, pessoal. Opa! Veja que aqui... Se a gente for botar um jeito aqui e mostrar no Explorer... Veja que aqui nós temos... Vamos copiar essas imagens para cá. Essas imagens aqui. Copiamos ela para cá. Ctrl C. Ctrl V. Pode usar ela aqui. Ok. Vamos lá, então, agora. Botamos duas imagens aqui. Image. Ok. Aqui você vai em MultiRes. E vamos adicionar uma imagem, então. Aqui está ela. Vai ser o desligado. Certo? Beleza. Desligado. E vamos lá no Ctrl C e Ctrl V. Só vamos posicionar ela bem certinho em cima da outra. E essa aqui, no MultiRes, a gente vai apagar esse cara aqui, ó. Selecionamos ela, apagamos e adicionamos. Opa! Vamos apagar essa segunda aqui, não tem nada. E vamos pegar o ligado agora. Opa! Bom, tanto faz. Eu vou pegar aqui a imagem. Ligado ou desligado. Ok. Beleza. Então, pessoal, o que nós vamos fazer? A gente vai fazer com que, ao executarmos essa nossa aplicação aqui, ao clicarmos no On, ele vai startar o servidor, certo? E vai deixar aqui ativado. Quando clicarmos aqui, vai fazer um stop no servidor e vai botar a imagem aqui desligada. Então, tudo isso aqui na nossa próxima videoaula. Um abraço, até mais e tchau!